Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, hoje eu tive que fazer a limpeza da casinha deles, né? Hoje é o dia da limpeza, tem que ser uma vez por semana, porque eles não podem viver na sujeira, porque senão eles pegam a doença, viu, gente? Tem que estar limpando, sempre limpando. Tem que ter a vasilha aqui dentro para eles tomarem banho, tudo isso, viu, gente? Tem que cuidar bem deles. Então, olha, então, aquele casal ali, eu não sei o que aconteceu, que eles estavam com ovos lá dentro, e agora não tem ovos lá dentro mais. Não sei se foi que o ovo vai poder ser, não sei se eles quebraram, não sei, né? A calopsita, ela está no ninho, mas não tem ovo também. Não sei o que está acontecendo. Eu vou fazer uma consulta, né? Para pegar um remédio, para dar a eles, para ver o que significa isso, né? Que eles estão quebrando os ovos. Então, ali está a minha rolinha do Pará. A rolinha do Pará, ela tem um negócio no pescoço, viu? Um sinalzinho no pescoço. Olha lá, uma fitinha pretinha no pescoço. Toda a rolinha do Pará. Então, o que é, bebê? Olha o outro aqui, ó. O que foi? Valente esse, viu? O que foi, menina? O que foi? O que foi? O que, mamãe? Sim. O que? O que, mamãe? Olha, lindo, né? Assobi o dele, né? Lindo, 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 lindo. Olha que ele sobra para cima, vai. Lindo, né? Acho lindo eles assobiando. Então, aqui está a casinha limpa, como eu falei. Limpei ela todinha, olha. Está tudo limpinho. Aqui está a água deles. Tudo trocadinha ali. É para eles tomarem banho, viu, gente? A de bebê é essa daqui que está no filtro. Olha, olha. Eles gostam da limpeza, né, gente? Então, agora eu vou mostrar para vocês o meu calopsita. Olha lá. Olha lá essa vergonhinha do calopsita. Olha ali, olha. Lindo, né, gente? Olha a mulher dele chegando, olha. E aí, três mulheres com essa, as outras vão embora, né, gente? Mas é lindo, lindo, lindo. Eu não sei porque as mulheres dele vão embora. A primeira cortou o arame e foi embora. Não voltou mais. A segunda, eu não sei como que ela foi embora, mas foi. Só comprei essa de novo para ver, né, gente? Então, é isso aí, gente. Vocês que gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal. Deixem aquele joinha. Então, que me sinto para toda vez que eu gravar seis vídeos. E deixem esse comentário que eu respondo a todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.